Deus Pai Todo-Poderoso, cuide bem do meu amor, o Senhor precisou dela, não importa a minha dor, ilumine a sua alma, eu lhe peço com fervor, e para me conformar, dai-me força, meu Deus. Quando a sombra da noite descia, em meu lar cansado cheguei, ao entrar pela porta sorrindo, minha linda mulher encontrei. Seguimos na mesa juntinho, meus trabalhos do dia contei, Abraçados para o nosso quarto, nos seus braços dormindo sonhei. Minha amada morreu de repente, assustado, chorando, acordei. Foi tardinha, já estava gelada, socorro, socorro, gritei. Foi tarde, não aberto mais, sem a minha querida fiquei. Hoje sou um triste e solitário, estou chorando por quem mais amei. Ela foi uma santa mulher, compreensiva de muito valor. Ainda guardo o seu refratinho, que beijar está perdendo a cor. Todas as noites sonho com ela, me abraço com todo fervor. O meu travesseiro molhado, como as lágrimas de um sonhador. Como é triste viver sem aquela, que há anos com todo fervor. Que mudou-se para o campo santo, me deixando saudades e dor. Sobre a canta onde ela mora, usa a cruz de nosso senhor. Onde passo todos os dias, pra enfeitar sua campa de flor.